Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Unity e dessa vez uma versão um tanto que diferente, mas inacreditável do jogo. Se você, cara, for uma pessoa aí que se atenta aos detalhes, já vai notar de cara nesse vídeo que vocês estão olhando aí atrás que o jogo tá mais bonito que de costume, né? E olha que Unity, na minha opinião, já é lindo. Isso, pessoal, devido a um mod, tá, pra PC criado pelo youtuber KTMX. O link do vídeo completo, como também o canal dele, né, vai estar aqui na descrição pra que vocês possam ver. E, ao que parece, o cara é viciado em inserir, né, melhorias gráficas nos games em suas versões de PC. Principalmente mods ultra-realistas e ray tracing, né? No próprio vídeo do KTMX, como também aqui, eu vou deixar o link pra que você, jogador de PC, consiga fazer o download dos arquivos e testar também em seu computador, caso você queira. Eu vou fazer com certeza assim que o meu PC chegar, meu. Eu fico muito, ah, maravilhado, né, com esse tipo de coisa. E sou muito chato pra gráficos, né? Então, cara, jogar o game que você já ama, quem me conhece sabe que eu adoro Unity. É, e com uma melhoria dessa, né, com certeza é um colírio, é um up nos olhos. Vocês não têm ideia, é muito bom. Notem que a diferença aqui, a graça do mod em si, né, é fazer com que o efeito de Blurne afete tudo o que tá distante de você, fazendo com que só o personagem ou tudo o que tá próximo, né, de você esteja, né, fique em evidência, em foco. Muda totalmente a cara do jogo. Eu não faço ideia de como esses caras fazem esse tipo de coisa, mas eu posso afirmar pra vocês que, meu, ah, você pode afirmar, vocês estão vendo, né? Ficou excelente. E se vocês olharem no canal dele, né, como eu já falei aqui, existem outros exemplos. Deem só uma olhada de como fica Assassin's Creed 4 Black Flag com um mod semelhante, pessoal. Cara, na moral, eu não sei vocês, né, mas eu fico instigadíssimo a jogar outra vez o jogo, mesmo sendo o Assassin's que eu menos curto, né, o Black Flag, mas dessa forma que tá, mano, instalando esse mod, com certeza eu jogaria tudo de novo, mano. Dessa forma o jogo, ele entra num outro patamar visual, meu. Eu, como eu falei, eu sou muito chato e eu gosto desse tipo de coisa, né? Eu imagino como seria os games atuais, né, da franquia com esse tipo de coisa, meu. Incrível. Seria incrível. Simples assim, né? Louco demais. Bom, em todos os vídeos desse cara, né, vocês vão encontrar links, como eu falei, pra download desses mods, tá? Como instalar e etc. Mas existem outros também, outros youtubers, que fazem o mesmo trampo, mas cobram pra disponibilizar os arquivos. É o caso do youtuber Oreo Shaman, que também faz mods inacreditáveis. Sério, se vocês olharem no canal desse cara, os vídeos de GTA, os mods que ele fez pra GTA V, velho, na moral, vocês vão lamber o monitor. É muito lindo, é muito lindo, mas só tem acesso quem pagar aí 25 dólares por mês pro cara. Então, tipo, mil, né? Ele faz um mod também igual ao do KTMX, como vocês podem ver nesse vídeo. Esse vídeo aqui já é do Oreo, né? E até notei uma profundidade maior do Blurna aqui. Todavia, mano, ficou impecável. Impecável. Repito pra vocês. Assim que o meu PC chegar, pessoal, vai ser uma das primeiras experiências que eu pretendo fazer. E se funcionar, faremos lives de Unity do início ao fim. Usando esse mod pra desfrutar do melhor que o jogo tem a nos oferecer em pleno 2020, né? É, cara, na moral mesmo, assim, muitos títulos da franquia Assassin's Creed envelheceram bem, né? Você joga hoje e curtindo como se fosse a primeira vez. Um exemplo disso são as lives que nós estamos fazendo de Assassin's Creed 2, por exemplo. E o Unity, né, ele tá bem avançado. Na minha opinião, é o melhor Assassin's, né, da mecânica antiga que existe. E poder jogar o gráfico dele, né, um pouquinho mais pra cima, pra poder revisitar o jogo, é muito bem-vindo, é claro. Mas e aí? Comentem pra mim o que vocês acharam. Tá legal? Não tá? Vocês teriam as morals de instalar e testar? Não curtiram? Não teriam a coragem? Contem pra mim, beleza? Não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. A galera do Telegram tá te esperando e os links estão todos na descrição. Pessoal, hoje, hoje, dia 31, é o último dia que está válido, né, o cupom GAMERLIOAZIOMINICO na loja da Iron Studios. Vai lá, curtindo qualquer produto que eles têm lá e cá entre nós são vários e incríveis, né? Use o cupom, ganhe 10% OFF e vá feliz pra casa, meu irmão. Pra ajudar o canal a continuar crescendo, né, pessoal, eu sugiro a vocês, né, eu peço pra vocês que deem uma espiadinha também nos dois vídeos que vamos sugerir aqui no finalzinho, beleza? Nos cards finais. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus.